Quando o jogo está sendo feito, está em desenvolvimento, o certo é que, na maioria dos casos, ele seja todo testado do início ao fim. Porém, né, quando você tem uma equipe grande ou de mais de uma pessoa, acaba que um desenvolvedor ou outro não consegue terminar a sua própria criação. Os caras não conseguem terminar o seu próprio jogo devido ao alto nível de dificuldade, seja do jogo em geral, ou seja, até de algumas partezinhas do jogo que tornam as coisas extremamente mais difíceis. E hoje nós iremos falar justamente disso aqui, de jogos aí em que os desenvolvedores não conseguiram passar e às vezes tiveram até que dar uma leve trapaceada, usar o poder dos deuses, né, porque os caras são deuses do jogo, basicamente, então os caras vão fazer os negócios para passar. Então nós vamos falar de jogos que tão difíceis que nem os desenvolvedores conseguiram e tiveram aí, né, problemas com seus próprios jogos. Que incrível! Então se você puder deixar aquele like, se inscrever no canal e lembrando que está rolando aí, né, você poder ganhar um Playstation 5 ou um Xbox Series X, acesse o primeiro link na descrição para você saber como participar. Só confia em sua participação, se você realmente for ter certeza que vai participar. Puxa o banquinho, sinta aqui do nosso lado e vem comigo! Bem, talvez você já tenha ouvido falar do famoso jogo da Konami lá, que lançado em 86, olha quanto tempo, o Gradius, que era um jogo basicamente de nave, de shooters em nave, e esse jogo, ele tinha vindo diretamente dos arcades, o que já tornava ele difícil por si só, afinal, os arcades sempre eram muito difíceis para você comprar fichinha nos jogos. E aí, né, um dos produtores do jogo, chamado Hashimoto, que inclusive faleceu no ano passado, infelizmente, eles estavam portando o jogo para o Nintendinho, né, e o cara, tipo, ele não jogou muito o Gradius, então ele falou, pô, o jogo é bem difícil e como a gente está com um pouquinho de pressa, eu vou dar uma trapaceada aqui para poder conseguir terminar o jogo e ver se está tudo certo. Então, ele pegou e falou, ah, vou criar um código aqui, sabe, porque aí, um código que só eu lembro, e aí vai, tipo, me dar 30 vidas e vai ser tranquilo. E aí ele fez, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA Start, que, né, acabou saindo junto com o jogo que dava 30 vidas para a nave do jogo e ficou conhecido como um infame Konami Cold. Isso daí, né, acabou se tornando tão famoso com o Konami Cold que ele apareceu em vários outros jogos e onde ele se popularizou muito mais foi no Contra, que facilitava também muito a vida do jogador, que era um jogo extremamente difícil. Então, esse código, simplesmente, ele surgiu de um desenvolvedor, né, que estava portando o jogo, que era mega difícil e ele não estava conseguindo terminar ali um tempo suficiente, ele perdia muito tempo jogando porque ele passava mal no próprio joguinho. e ele inventou um shitcode que, basicamente, ficou famoso para tudo. E ele usou isso justamente para testar o jogo. Olha que insano, né, velho? Pois é, e todo mundo usou esse código aí porque eu acho que todo mundo passou mal igual o cara. No jogo Metroid Prime 2, né, o jogo já em 3D da Samus em primeira pessoa, tinha um, tipo, um sub-boss que era o Boost Ball Guardian. E esse chefe, sub-chefe, ele é considerado um dos chefes mais difíceis aí da franquia Prime, e que muita gente ali fala que, tipo, é um negócio absurdo, que do nada é um spike de dificuldade enorme quando chega nesse chefe. O jogo tá de boa, chega nele, pão, o negócio absurdamente cresce no nível de dificuldade. Isso se deve a alguns motivos, tipo, você tem pouquinho tanques de energia ali durante a batalha, o que não te permite ali te curar muito. Ele é um chefe muito rápido, né, que fica, tipo, rodando ali na sala toda e você tem, tipo, muito pouco espaço, pouco espaço pra se defender. Você tem uns pilares que se quebram com o chefe ali atacando. E são vários outros tipos de coisa que deixam esse chefe extremamente complicado. E dito isso, né, o diretor sênior de desenvolvimento lá da Retro Studio, chamado Brian Walker, ele confessou num artigo que... Ele jogou de boa o Metroid, mas teve um chefe que ele não conseguiu passar de jeito nenhum e foi justamente o Boost Guardian. E ele falou que a única forma que ele conseguiu de passar foi usando o modo debug do jogo, que basicamente é setar comandos pro personagem ficar ou imortal, ou ficar forte, ou qualquer tipo de coisa, tipo, é um poder que você tem de fazer o que você quiser no jogo, tipo, Skyrim tem isso e Fallout. Então você pode setar, tipo, trapaceou mesmo, literalmente, igual o Gradius, ele trapaceou ali pra conseguir passar desse chefe, porque ele é extremamente difícil. E não é só ele que acha isso, né, todos os jogadores, basicamente é unanimidade que concordam que esse chefe é extremamente complicado e um dos mais difíceis aí da franquia inteira. Tanto que o cara não conseguiu, o cara teve que dar um chitzão maroto ali usando seus poderes de desenvolvedor pra conseguir passar do chefe, olha que louco, hein. Não é muita novidade que Super Meat Boy é um dos jogos aí mais difíceis já criado. E como se não bastasse, né, o jogo tem ali, tipo, aqueles pós-levels, que é pros caras mais viciados ainda passar mais perrengue dentro do jogo. E um desses é o The Kid Warp Zone, que é basicamente level consistido de apenas espinhos, o que requer uma precisão ali de little frames, de framezinhos ali muito precisos, que se você resvalar ali, você simplesmente falece e volta do começo da fase. E, né, durante o desenvolvimento, o desenvolvedor falou ali que ele tentou, tipo, ficou jogando ali por basicamente uma semana de testes e que ele passou muito mal. Tipo, ele tentou algumas vezes tentar vencer a fase, ele não conseguia de jeito nenhum. Que no final ele precisou editar a fase pra deixar ela levemente mais fácil. Mas não se engane, porque ela é extremamente difícil. Eu imagino a primeira versão dela, então, né? Se ele teve que editar, porque ele ficou uma semana sem conseguir passar. Tu imagina como era a fase antigamente, porque hoje ela é extremamente difícil ainda. O engraçado é que tem uns vídeos dos caras passando ela sem, tipo, falecer alguma vez. Mas tem uns louco pra tudo, né? Porque esse daí é, com certeza, um ponto fora da reta. Porque os caras que estavam super acostumados com o jogo não conseguiram passar e tiveram que mudar a fase. E aqui nós temos um jogo que a gente já comentou aqui nos vídeos de troféus dele. Que é o Crypt of Necrodancer. Que é um jogo muito interessante pelo fato de que ele é rítmico. Então você tem vários personagens diferentes. E você tem a batida da música. E o personagem vai se movimentando dessa forma. E você luta com os inimigos que estão no mapa. Seguindo justamente o ritmo da batida da música. É um jogo muito interessante e difícil. Porém, existe um personagem que os caras colocaram no jogo pra galera tentar jogar. Mas que nem eles conseguiam vencer o jogo com essa personagem. Pra ter noção do nível de dificuldade dessa personagem, ela era bem diferente em relação a todos os outros. Porque ela tinha uma série de penalidades, além de ser extremamente difícil de jogar. Então, tipo assim, conforme os personagens que você jogava, você podia errar batidas, né? Você era penalizado, você ficava travado, você errava as batidas no movimento do jogo. Mas você, tipo, não falecia. Você podia pegar itens, você podia pegar dinheiro. Com a coda, nada disso é possível. Tipo, ela se move na velocidade duas vezes mais rápido. E ela automaticamente falece se pegar qualquer tipo de gold. Se você perder a batida também, o ritmo da batida, você também falece. Você não pode ganhar upgrades de vida. Você não pode aumentar a vida dela. Você começa com uma adaguinha, que é um ataquezinho de perto. E chora, você não pode pegar outras coisas. Se você pegar outras, você falece. E o interessante ainda, olha a sacanagem. Que os inimigos que não dropam gold nenhum, eles começam a dropar gold aqui. Que é justamente pra caso você pegue o gold sem querer, você faleça. Então, olha que insano. Então, é basicamente muito difícil. E os desenvolvedores colocaram ela no jogo só por colocar mesmo. Porque eles tentaram, muitas vezes, passar do jogo. Teve gente que fez até alguns recordezinhos ali. Mas não conseguiram, de forma nenhuma, completar o jogo com essa personagem. O que gerou, inclusive, o troféu que eu falei aqui no vídeo passado. Que se chama Impossível, né? Porque eles não sabiam se era possível vencer o jogo com a coda. E acreditem. Tem gente que conseguiu já. Muito difícil, mas teve gente que conseguiu. E, obviamente, os desenvolvedores ficaram bem impressionados com o cara que fez isso. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Eu fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. Abraços. E fui! Fui! Fui!